E quem é que não gosta deste amigo, não é? De Ricky Martin, que isto além de ter uma bela voz, é também um belo senhor, não é? E desculpe os cabelos, a brincadeira deixou um pouco descabelada, um pouco assim seja Mas eu tinha que começar com esta brincadeira porque o tema da maquilhagem hoje é a maquilhagem para as ruivas Eu estou ruiva, confesso que não é a minha cor natural de cabelo, infelizmente Mas para vos dizer que eu hoje trago uma maquilhagem de inspiração para as ruivas Para as ruivas e não só, porque eu utilizei tons de dourado e cobre E fica bem também em morenas, em loiras, fica bem toda a gente Se vocês já gostaram do tema, cliquem em um gosto para mim Como vocês sabem, isso vai ajudar imenso a divulgação do canal E eu ficar-vos aí muito grata Até porque fica a saber que vocês gostam destes temas Subscrevam-se no canal para poderem acompanhar todos os vídeos em primeira mão E venham comigo para ver o passo a passo desta maquilhagem Então meninas, eu tenho o cabelo para ser mais fácil Porque senão ia estar aqui tudo na frente E peço-vos desculpas se eu ouvirei um certo urlho Porque eu tenho a ventunha ligada Porque está muito calor e está impossível de aguentar o cabelo Então eu tive que ligar a ventunha Então meninas, eu vou começar por aplicar um fixador de sombras Vou pôr aqui um pininho E vou espalhar com o dedo Chegando até à sobrancelha E espalhando um pouco aqui também no país Das pestanas no frio Depois de aplicar o fixador de sombras O que eu vou fazer é passar esta colar tattoo Ela é da Maybelline Eu já vos mostrei uma vez uma Que era bronze Acho eu Esta é dourada É a Eternal Gold A número 5 Vou com um pincel assim sintético Retirar-o E espalhar em toda a pálpebra Móvel apenas Vou trazer também um bocadinho aqui para o cantinho Para o canto interno Junto ao cantinho da lágrima do olho E vou tentar não subir muito Se vocês verem que está a subir muito Passem sim com o dedo aqui por cima Para dar uma assim Pronto, uma disfarçada E agora vou com um pincel assim Bem fofinho de esfumar E com a minha paleta Que vocês já conhecem da Too Faced Estou aqui mais laranjinha Vou retirar um pouco o pincel E vou passar sobre o côncavo Muito suavemente E para dar um efeito menos carregado Eu vou agarrar na ponta Mais abaixo do pincel E vou passando assim suavemente Junto à sombra cromosa Que tivemos a aplicar há pouco Depois de passar esta cor O que eu vou fazer É vir com uma cor mais escura Para quê? Para nós conseguirmos construir um degradê Por isso eu agora Eu apliquei esta em primeiro lugar E agora vou aplicar esta Juntamente com esta Vou pôr um pouco desta Juntamente com esta Com um pincel assim mais fininho E vou passar assim mais renta ao osso O mais junto ao osso possível Depois disto O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar numa sombra dourada Esta que eu tenho aqui Nem é muito bem dourada Ela é cobre com os reflexos dourados Ela tem assim uns pigmentos dourados Ela é da Catrice É da linha Liquid Metal E vou novamente com o mesmo pincel Que eu utilizei ao início Para pôr a sombra cremosa Vou pegar novamente mais um pouco E vou passar por cima Toda a sombra cremosa Que tivemos a aplicar há pouco Não se preocupem se for caindo um bocadinho Porque é natural que caia Que depois no final já vamos limpar tudo Pronto meninas Depois disto O que é que eu vou fazer? Vou pegar num pincel assim Fofinho Ele é muito fofo Só que é assim com este corte mais oblíquo Mais na diagonal O que é que eu vou fazer? Vou pegar neste tom aqui Bem frio Para dar o tal contraste Que eu espalei há pouco E vai ajudar imenso Vou pegar um pouco deste tom E vou encostar este pincel Na diagonal Assim Depois de encostar Eu vou começar a trazer Com movimentos muito suaves Vou começar a trazer para dentro De encontro Ao degrado Que tivemos a construir ao público A ideia é que este castanho Ocupe um bocadinho aqui Do nosso canto externo E vai entrando para dentro Que vai de encontro Aos outros tons Que nós estivemos a aplicar anteriormente Se vocês acharem Que ele está a ficar Demasiado carregado Relativamente ao outro olho Não há problema nenhum Porque vimos com este tom Mais clarinho que aplicámos Já no início E passamos sobre O tom que estamos a construir agora Para suavizar E agora De seguida o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar neste tom Mais claro da paleta E com o mesmo pincel De há pouco Só que eu vou utilizar Esta parte aqui Mais pontudinha E vou iluminar A nossa sobrancelha E agora eu vou pegar Novamente na paleta E utilizar este tom Assim mais clarinho E vou passar Sobre A camada Que temos estado A construir Com o pincel Mais fofinho Que utilizámos Em primeiro lugar Vou pegar No primeiro tom Se vocês bem Se lembram É este E vou passar À volta Por cima Do tom Que estivemos A aplicar agora Agora vou pegar Neste tom Que é um tom Muito mais quente E vou aplicar Na mesma Com este pincel Assim mais pontudinho E vou aplicar Novamente Aqui junto Ao Biquem que estivemos A fazer há pouco Vou trazer Para dentro E de seguida Vou dar Assim Vou clarear Um bocadinho Este tom Com o primeiro tom Com o primeiro tom Que usámos O mais laranja Como vocês podem ver Isto é uma maquiagem Extremamente fácil Mas é de vai e vem Portanto A essência da maquiagem É realmente Ir e vir com as sombras E ir construindo Por camadas Como vocês podem ter percebido Há produto Que vai realmente Caindo aqui Sempre embaixo Na zona da olheira Vou passar aqui Assim um pincel Agora Depois já vou Corrigir isto tudo Com um corrector E depois do pincel passado O que eu vou fazer É Com um pincel Assim bem Bem pequenininho Assim de detalhe Mesmo Vou passar Esta sombra Da Catrice Vou colocar um bocadinho O pincel E vou passar No cantinho interno Do olho Trazendo Mais ou menos Até aqui Ao começo Da nossa Da nossa Bolinha Castanhinha Como é que chama A única Castanha do olho Bora Não sabes E agora A continuação Eu vou fazer Com este lápis Castanho Eu já o utilizei Bastantes vezes Aqui no canal É a da My Level Só que ele é muito bom Ao início Eu pensei Que ele não fosse Valer a pena Mas Ele surpreendeu-me Muito pela positiva E eu vou marcar Desde o fim Do dourado Até aqui Ao fim do olho Agora assim Mesmo com o rabinho Do pincel Eu vou esfumar Um bocadinho isto Esta marcação E vou com um outro Pincel de detalhes Este assim É mais reto Aqui em cima No topo Vou pegar Neste tom Que tivemos A utilizar A pouco Este aqui E vou marcar Por cima Do lápis Que tivemos A esfumar Agora com um pincel Assim Oblico Ele também É bastante fininho O que eu vou fazer É tentar Misturar Estes dois tons Nem que para isso Eu tenha que Prepar mais Um bocadinho De dourado Agora E porque eu tinha Aqui esta Mini paleta Por casa Vou pegar Nesta paleta Aqui de brilhos Isto é Uns brilhozinhos Em gel Que eu comprei Na Klairs Mas Eu não gostei Muito dela Mas Eu tentei fazer Uma coisa Para esta maquilhagem Eu acho que Resultou bem Eu vou pegar Neste tom Aqui dourado Com o mesmo Pincel de detalhes Que há bocado Iluminámos O canto interno E vou passar Assim Sobre a superfície Sem calcar muito E vou Aplicar Estes brilhos Sobre aqui O cantinho interno Trazendo Para dentro Mas muito pouco Nós queremos Que fique Um detalhe Muito suave Mas Ao mesmo tempo Que faça A sua diferença Porque Na minha opinião A maquilhagem É mesmo isto É feita De pequenos Pormenores Que fazem Toda a diferença Depois disto O que eu vou fazer É passar Rimmel Nas pestanas De baixo E tem que ser Com a espirma Porque vocês já sabem Que tem muito dificuldade É aplicar Olha para a frente Ou para baixo Tem que ser A aplicar para cima Pronto Depois de ter aplicado O Rimmel Nas pestanas De baixo O que eu vou fazer É aplicar Cola Nas minhas Pestanas De postiças As que eu vou Utilizar hoje São da Ardell São o 109 O número 109 Da Ardell E a cola Que eu vou utilizar É esta Duo Que é muito boa Ela é branca Mas depois de ser Que ela fica Transparente E agora E agora com todo o cuidado Vou aplicar Sobre as nossas Pestanas Verdadeiras Rente 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 Fica aqui no cantinho Este cantinho É muito problemático Com as pestanas As pestiscias E esta é a verdadeira hora do terror É saber se elas fixaram ou não Mas pior O que me deu é agora Depois de estarem fixadas E passarmos novamente O Rina E se conseguimos passar Esta parte Com Estreta E bem sucedidos Então sim As nossas pestanas Estão muito gostosas E é muito pior E agora Como vocês podem ver Eu tenho um delineado Super fininho E não é um delineado Gatinho É um delineado Super normal Super fininho Que vem desde aqui Do cantinho interno Até ao fim É o que eu vou fazer Neste olho de cá Música 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 E vou retocar O batom Eu hoje vou fazer Dois batons Utilizei um Da CM Do Lidl E é a cor 26 Vintage Rose E o que é que eu fiz Apliquei Sobre Todo o lábio Música E depois Vim com um segundo batom Que este é da Avon Da linha Color Trend Deles Que é o Pink Sunrise É um tom assim Mais de Power Nude Ele já é bastante Para a linha Eu não sei se Eles ainda têm esta linha Ou se têm a linha Eu não sei se eles ainda terão Este Este tom Mas é É uma cor muito bonita E vou aplicar Aqui No marco E está E pronto E nós chegamos ao fim Mais uma maquilhagem Mais um tutorial Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Mais uma vez Cliquei Não gosto Para mim Se se esqueceram De colocar o início Cliquei agora Porque nunca é tarde Subscrevam-se no canal Para conseguir acompanhar Todos os vídeos Em primeira mão E um beijinho enorme Até o próximo vídeo E um beijinho enorme E um beijinho enorme